Esse cara não passa erro né cara, eu tinha que pegar pra cara dele Porra Ai, não passa ninguém Eu to te falando que é foda Não passa ninguém no caralho Olha, tem um custo Não passa ninguém no caralho na rua dia de semana No dia que eu vim gravar uma loja Passa carro Não passa gente olhando, passa a porra toda E aí banda de marombeiros Meu nome é Araújo E antes que eu começar esse vídeo aqui Eu já quero dar uma notícia boa pra vocês É que no último vídeo que eu fiz pra esse canal aqui Eu anunciei um sorteio de mil reais em suplementos Exatamente, mil reais Nesse último vídeo aí foi a comemoração de um ano do canal E como forma de agradecimento eu decidi sortear mil reais em suplementos Aqui na minha loja pra vocês Se você quiser saber como você faz pra ganhar esse sorteio aí Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora Que lá é o vídeo que eu acabei de citar E lá eu mostro o passo a passo O que você tem que fazer pra participar do sorteio aí Já tem mais de 2 mil caralhadas de pessoas participando Então se você quiser participar da brincadeira Assiste o vídeo aí E como você viu aí no título tá escrito Cresce Lelé rumo aos palcos E o que que seria esse projeto aí? Vocês podem ver que tá contando com a participação do Felipe Marende E o projeto é exatamente o que o nome diz rapaziada É que daqui pra frente Eu vou começar a preparação Para eu finalmente subir nos palcos E participar da minha primeira competição A gente tá calculando aí A gente não sabe nada certo da competição aí Mas a gente sabe que a competição de estreante No caso seria o FB estreante É só ano que vem E muita gente sempre me pergunta por que que eu não competia Já que eu tenho um jeito bacana pra competir Por que que eu não subia aos palcos E eu sempre deixei muito claro que era por falta de experiência Eu sempre disse que o corpo O meu conhecimento que eu tinha Não era suficiente pra subir aos palcos Eu não consegui me preparar sozinho E sabendo desse probleminha aí O Felipe Marins Ele resolveu a me ajudar Ele me chamou pra conversar e me procurou uma ideia E o cara disse que eu tinha potencial Então a gente decidiu que finalmente Seria a hora de eu subir nos palcos aí E porra, o cara deu uma puta assessoria Disse que vai tá comigo Me passando o que que eu devo fazer O Felipe é competidor Felipe, dá uma palavra aí no pessoal aí Sobre mais ou menos o que que vai ser o projeto E aí galera? Bom, eu sou o Felipe Marins E cara, tô aqui pra me apresentar pra vocês Bom, eu sou fisiculturista Atleta da categoria Men's Fitness Sou campeão Paranaí-Sulveral Vice-Brasileiro, Sul-Americano Campeão da Copa Sul-Brasil Compito há algum tempo aí já E galera, eu vou tá ajudando aí Nesse projeto Cresce Leleu Vou tá ajudando o Leozinho aí a dar um grau E o projeto é o Cresce Leleu rumo aos palcos, né? A gente tava trocando uma ideia Eu falei, por que que tu não compete? Tu tem um shape da hora, mano É só fazer um trabalho bacana aí Você pode tá competindo Aí eu disse, porra, não tenho ninguém, cara Nunca tive ninguém pra me ajudar nesse sentido Eu falei, porra, agora você tem, irmão Nós estamos vivos nessa parada aí Então eu vou tá dando uma força pra ele ali Eu sou um incentivador do esporte, do fisiculturismo Eu acho que quanto mais o pessoal conhecer o esporte E competir, quanto mais atletas estiverem Mais a demanda aumentando Mais vai ter público, mais vai ter visibilidade O esporte assim vai crescer Então eu acho que ele tem um potencial muito grande pra competir E eu resolvi falar com ele E ele disse que ele achava interessante Se eu ajudasse ele E o que vai ser esse projeto? Vai ser o seguinte O campeonato dele, quando a gente vai entrar Vai ser o estreante do ano que vem Da FBB no Rio Ele vai entrar na categoria Júnior Porque ele tem 20 anos esse mamute Então ele vai entrar na categoria Júnior O fisiculturismo, o trabalho voltado pro fisiculturismo É diferente de um off, de um bulking normal De uma pessoa que é só aumentar Então o que vai ser consistido esse projeto? A gente vai entrar numa fase agora De treino de força Pra recrutar mais fibras musculares Pra aumentar a capacidade muscular dele Depois do trabalho de resistência Que vai durar mais ou menos essas duas fases É 40 dias Vai entrar uma fase onde ele vai entrar Propriamente dito no bulking Onde a gente vai trabalhar especificamente Os pontos fracos dele E pra gente conseguir uma harmonia corporal Bacana Porque é o principal ponto do fisiculturismo Uma simetria Uma proporção legal do seu físico E depois de 3 meses antes da competição A gente vai entrar no pré-contest dele Que é a fase onde ele vai secar Mantendo ao máximo a massa muscular E o que a gente vai estar passando nesse projeto Vai ser o seguinte Passo a passo do que ele vai estar fazendo É um incentivo pra você também Que deseja competir Tá olhando, tá vendo esse projeto Vai ser muito legal, cara Vai durar cerca de 9 meses Mais ou menos esse projeto Então o que vai acontecer? Você vai poder ver as mudanças no corpo dele E galera, pô Acompanha o Leleu aí O cara é esforçadíssimo É um cara parceiro pra caramba Dê uma olhada aí Porque a gente vai estar sempre passando pra vocês O que vai estar sendo feito no trabalho aí Galera, muito obrigado aí Vocês que estão acompanhando o meu canal Segue no Instagram o Leleu aí Pra você estar podendo ficar por dentro do que tá rolando Galera, liga não essa roupa aqui Porque tá frio demais Eu moro em Curitiba e que não dá, mano Valeu, galera Um abraço Então é isso aí, rapaziada O Felipe vai estar me ajudando com o projeto aí Vocês vão ficar sabendo de tudo que vai rolar no projeto Vão ser 9 meses de preparação Como vocês viram ele falando aí Como vocês ouviram ele dizer E nesses 9 meses eu vou estar fazendo vídeos da minha rotina Eu vou estar fazendo vídeos sobre treino Sobre cada fase do projeto Que vão ser várias fases Vocês vão poder acompanhar de perto O que que é o passo a passo Pra você se tornar um competidor Já que eu nunca competi antes Se você tiver um marombeiro Se você tiver um marombeiro Se tiver um cara que gosta de puxar ferro Finalmente se tornar um competidor Essa é a alma do projeto aí Você deve estar se perguntando Você vai falar sobre o ciclo Sobre drogas Tudo que nós fizermos no projeto Nós vamos estar passando pra vocês Sobre o ciclo Pode ser que a gente não passe quantidades Mas o que vai ser usado O que vai ser usado Já de antemão Já deixo muito claro Que vai ser usado Eu vou estar passando pra vocês aqui Não vou estar passando quantidades Porque muita gente pode querer copiar E não se deve entender essa questão de segurança aí Então, rapaziada É isso aí Fiquem ligados no que vai acontecer no canal daqui pra frente Os vídeos semanais não vão parar Só que agora Como teve o projeto Rasga Leleu Foi parecido que eu fiz pra definição Se você não viu Tá aparecendo na tela em algum lugar E assiste também Mas como teve o projeto Rasga Leleu Agora vai ter o projeto Cresce Leleu No nosso palco Como eu disse Os vídeos semanais não vão parar Só que os vídeos do projeto Cresce Leleu Vão ser incluídos nas quintas-feiras aí Ou seja, eu vou ter um compromisso E finalmente Toda semana eu vou estar postando um vídeo na quinta-feira Já que eu não posto tanto assim Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar no canal do Felipe Marins Que tá aqui na descrição Pra vocês acompanharem Lá também vão sair vídeos sobre o projeto Sobre considerações dele sobre o projeto Então assiste aí Clica no canal dele aqui e se inscreve lá Se você gostou desse vídeo Se você quiser me ajudar Você pode clicar no gostei aqui embaixo E compartilhar esse vídeo no Facebook Que ajuda pra caralho Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo O que você gostaria de ver no projeto É muito importante que você comente Pra vocês saber que vão ver aqui e tal Vai que a sua dica não entra no próximo vídeo Se torna até um vídeo do projeto aí Eu não sei se quinta-feira agora já vai sair O vídeo do projeto Porque eu tô me preparando ainda Pra poder lançar o vídeo pra vocês Mas o projeto Cresce Leleu Se inicia aqui Então fica ligado E ah! Se você quiser comprar artigos esportivos Na melhor loja de artigos esportivos da internet Clica na loja Canui O primeiro link da inscrição aqui Você vai ganhar 10% de desconto E se você quiser comprar suplementos Com o melhor preço da internet Não é porque a minha loja não Não é porque a minha não Mas clica aqui também no link da loja Tá aparecendo na tela agora Confere os preços lá Tá vendendo pra caralho Espero que vocês gostem também Era isso o link da de vocês Hoje espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na quinta-feira Ou domingo que vem Domingo que vem a serra Quinta-feira nem tanto Valeu, falou e fui!